Bom dia, meus amores! Eu estava com saudades, afinal ontem o programa foi gravado e eu já soube que vocês adoraram o tema, fico muito feliz e continuem curtindo, comentando, participando do programa Conexão Mulher que agora pede licença para entrar na sua casa. Nessa manhã deliciosa, porque o dia lá fora está lindo, mas não saiam de casa antes de acompanhar o programa todinho, porque nós temos um convidado mais do que especial que tem histórias para contar, histórias da nossa cidade. Então quero primeiro, antes de me sentar, conversar com o nosso convidado quero mandar um beijo e parabenizar a nossa querida Silvana Siqueira que ontem foi o lançamento da sua revista, sua festa perfeita. Eu amei, a revista ficou muito gracinha revista Pocket, que vai assim na bolsa, que dá para a gente curtir tudo o que foi feito com muito carinho e o Ari, que é de Media Kit, que são parceiros, e a Ana Bueno, que aliás fiz convite, se elas quisessem hoje mostrar a revista que estaria com as nossas portas e braços, o nosso coração aberto para recebê-las. Bom, look do dia. Enquanto Beto mostra o meu look, quero aproveitar e mandar um beijo mais do que especial também para o nosso fã-clube, o fã-clube da Mel Lancerote. São maravilhosos, são queridos, que sempre nos apoiam, sempre nos prestigiam, estão sempre juntinhos comigo. Amo vocês. E aproveitando e mandar beijos, beijos, beijos para o Rodolfo, para o maridinho Ricardo, que também sei que estão ligadinhos lá no programa. Quero que vocês tenham curiosidade para fazer perguntas, porque o meu convidado, Valdir Carleto, que é guarulhense por adoção e por coração, já está aqui na nossa cidade há 42 anos. Uma vida, né? Então, ele tem muito para contar. O Carleto, ele, de 81 a 2009, ele teve o jornal Olho Vivo. Mas, em 2007, esse jornal se tornou Diário de Guarulhos. Ele é formado em comunicação social e ciências contábeis. Mas ele tem muita história para contar, não sou eu quem vai contar, não. É o próprio Valdir Carleto, este amigo querido que eu admiro e que tem um carinho mais do que especial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mel, pelo convite, pela oportunidade de falar aos seus telespectadores de Conexão Mulher. Prazer mesmo estar aqui com você. O prazer é nosso. Você tem uma bagagem de história sobre a nossa cidade, você escreve sobre a nossa cidade e depois temos uma novidade para contar, né? Mas é até depois. Isso é depois. Essa novidade maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente vai contar. Lá no mais, mais para o fim do programa. Carleto, me conte uma coisa. Quando você fez, você sempre foi ligado à comunicação? Desde a minha adolescência, eu comecei a fazer jornais, assim, bibliografados. Era uma coisa, assim, muito artesanal, né? Eu tive um amigo no Sapopembo, meus pais residiram até falecer. Residiram lá de 59 até 2014. E eu fiz o curso de catequese, né? Preparação para a primeira comunhão da Igreja Católica com o Chico Plaza. Era um rapaz cego. Ele tinha ficado cego por causa de um sarampo, né? Aos sete anos de idade. E ele se dedicava a ensinar as crianças, preparar as crianças para a primeira comunhão. E aí o Plaza inventou lá uma forma de ganhar alguns trocados. Criou um serviço de alto-falantes. Que era uma espécie de rádio comunitária, né? Não existia esse negócio de rádio comunitária na época. Então, ele, aos sábados e domingos, ele punha para funcionar aquela aparelhagem lá. Não me lembro se durante a semana também, mas aos sábados e domingos com certeza. E aí eu fui lá conhecer aquilo lá e fiquei encantado com ver o cego mexendo com aquela aparelhagem toda, né? Com aqueles botõezinhos, luzinhos. Quer dizer, como é que ele consegue aprender uma vez como é que ligava, como é que desligava, decorou aquilo e tal. A sensibilidade. Era muito inteligente. E aí eu comecei a participar lá. Fazia a locução, né? Anunciava as músicas, lia os anúncios do comércio que patrocinava lá o serviço de alto-falantes. Chamava-se Serviço de Alto-falantes do Catecismo Santa Inês. Olha que gostoso. E de lá em diante, lá surgiu um jornalzinho biografado, porque o alto-falante chegava só até alguns quarteirões, né? Dois, três quarteirões. E algumas coisas que ele promovia lá, gincanas, alguma campanha que fazia de arrecadação de alimentos, alguma coisa assim. Tinha um trabalho social muito bom. Não chegava ao bairro todo. Não era tão distante. Então nós criamos o... ele era o Plaza, nós criamos o Plazinha, que era uma folha de papel biografada, né? Com notícias a respeito das atividades que eram desenvolvidas ali, né? Lá foi criada também uma sociedade de amigos de bairro e tal. E eu tinha 13 para 14 anos nessa época. E a partir daí, por onde eu passei, fui criando um jornalzinho biografado na escola. Depois entrei no Banco do Brasil com 19 anos. E no Banco do Brasil também fiz um jornalzinho na Vila Maria. Depois vim para Guarulhos em 75. Em 75 para residir. Em 76 eu passei a trabalhar no Banco do Brasil de Guarulhos. Era o Filipe Marcondes. E criamos também um jornalzinho dentro do Banco do Brasil. Dentro do Banco do Brasil também. E no CECAP também. E no CECAP demorou um pouco mais, mas também no CECAP também. Criamos um jornalzinho. Primeiro era só do Conselho Comunitário e foi lá que em 81 nasceu o Olho Vivo. Ah, então foi lá no CECAP que nasceu o Olho Vivo. Exato. E a ideia do jornal Olho Vivo seria acompanhar o que acontecia na cidade. É, fundamentalmente aconteceu assim. Eu fui um dos fundadores daquele clube do CECAP, que as pessoas conhecem como clube. Mas na concepção original é um Conselho Comunitário. Como se fosse uma sociedade de amigos de bairro, porém com uma estrutura maior do que a da SAB, com quadras, campo de futebol. Fazia parte do conceito de comunidade do projeto do Vila Nova Artigas que concebeu o Parque CECAP. Então, eu fiz a ata de fundação do Conselho Comunitário. Fui o secretário da Assembleia que criou o Conselho Comunitário. E aí foi criado um jornal para o Conselho Comunitário. Fiz uma coluna na Folha Metropolitana, na época chamava-se Cantinho do Conselho Comunitário. Mas a gente percebeu que muita gente do Parque CECAP não lia o jornal. E aí não ficava sabendo das atividades que a gente desenvolvia. Por exemplo, fizemos um campeonato para as crianças entre condomínios. E as pessoas não ficavam sabendo que ia ter isso. Nem participavam por falta de informação. Então, precisamos difundir isso melhor. E aí surgiu a ideia de fazer um jornal. E aí surgiu um jornal que chamava-se Comunicação. Que era uma coisa que eu fazia de uma forma voluntária, sem nenhuma pretensão comercial. E especificamente para congregar, para unir os moradores do Parque CECAP. Que bacana. Fantástica a ideia. Muito boa mesmo. Porém, fizemos isso durante 13 meses. Por 12 meses consecutivos fizemos esse jornal. Eu, a minha esposa da época, que é a mãe dos meus filhos, Simone e Fábio, a Elisabeta. Tínhamos uma equipe, mas como acontece muito em todo o trabalho comunitário, voluntário, tem alguém que carrega o piano, né? E esse alguém era você. É, alguém vai lá afinar o piano. Mas na hora de carregar o piano, sobra para os principais. Então, nós tínhamos uma equipe que contribuía indiscutivelmente. O apoio era fundamental dessas outras pessoas, mas vender os anúncios, redigir as matérias, fotografar, acompanhar na gráfica durante a noite, era um trabalho exaustivo, né? E era todo voluntário. É, todo voluntário. E aí, quando estávamos fazendo a 12ª edição, transcorria na época um governo biônico, né? Os governadores até então eram nomeados pelos generais, né? E o governo da época era o Paulo Salim Maluf. Estava sendo criado, até então havia só dois partidos políticos e naquele momento ia passar a ter outros partidos. E os partidos que já existiam eram o MDB, que virou o PMDB. E a Arena. Né? E a Arena, que virou o PDS. E o governo, para poder expandir a força do PDS, né? Começou a trazer as entidades que dependiam de alguma coisa do governo do Estado para fazer as diretorias se filiarem ao partido para reforçar as câmaras municipais, as bancadas do partido nas câmaras municipais. Aí, quando eu soube que a diretoria do Conselho Comunitário estava se filiando ao PDS para conseguir material esportivo, para conseguir mais apoio do governo nas atividades que o Conselho Comunitário tinha, eu falei, não, eu não vou ficar fazendo o trabalho voluntário que eu estou fazendo sem ganhar nada, sem nenhuma pretensão. E isso vai, de alguma forma, contribuir com o partido. E vai beneficiar com um partido. E entre os dois que havia até então, eu era mais simpático ao MDB do que a Arena. Então, eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu vou parar com o jornal. E aí, fui em cada anunciante, eu e a Beta fomos a cada anunciante informar. Olha, nós vamos parar o jornal por causa disso, disso e disso. E aí, eles nos encorajaram, ao invés de parar o jornal, transformar aquele projeto que era absolutamente comunitário, que pertencia ao Conselho Comunitário, de fazermos um jornal comercial. E daí foi que surgiu, então, o Olho Vivo. O Olho Vivo. Quando foi a décima terceira edição do Comunicação, eu expliquei no editorial por que a comunicação estava parando. Você abriu o jogo. Abri o jogo, como é meu hábito fazer. E anunciei que, a partir de 1981, nós estávamos no final de 80, que em 81 nasceria o novo jornal Olho Vivo, feito comercialmente. E aí foi o que surgiu. O Olho Vivo inicialmente só no Parque Secap e depois, para poder sobreviver, ele precisou crescer. Precisou crescer. Bom, o papo está muito bom. Estou amando conversar com você, saber de todas essas histórias, mas eu gostaria de fazer um convite. Vamos tomar um café? Sem dúvida. Então, vamos a um breve intervalo comercial, enquanto eu vou buscar um cafezinho aqui do ladinho. e nós já voltamos. Aproveitem as dicas do nosso intervalo comercial, porque são indicações de espaços maravilhosos, porque eu faço sempre o convite. Prestigiem o que é nosso. Prestigiem o que nós temos em Guarulhos. Breve intervalo e nós já voltamos. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública, 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com dois ornitórios, sendo uma suíte, uma ou duas vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia. Também da Rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, Administração Vizincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso, pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço Kiddes. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Os detalhes fazem toda a diferença. O olhar de atenção, o sorriso de alegria, a conquista da primeira palavra. Trabalhar com responsabilidade é a nossa missão. A eles o dever de aprender como um leve brincar. A nós, do Colégio Alvorada, fazer a diferença. Para que a cada medalha da infância do seu filho seja muito especial. Colégio Alvorada, rua Barro Duro, número 67, Cidade Parque Brasília, Guarulhos. Ligue 3867 5065. Colégio Alvorada, vem crescer com a gente. E eu já estou tirando dois cafezinhos deliciosos do Mestre Café. E é lógico, nessas louças lindas que eu adoro, do Ateliê dos Presentes. Nosso carinho e gratidão eternos ao Mestre Café, Sonhos Decor e Ateliê dos Presentes. Que fazem com que o nosso estúdio, o nosso cenário seja agradável para vocês. Mestre Café, ele fica ali na Avenida Tiradentes, 449. E a minha indicação é para você que tem a sua empresa, seu comércio, seu espaço de beleza. Que possa fazer a locação dessas máquinas maravilhosas. E agrade o seu cliente com um delicioso cafezinho do Mestre Café. O Mestre Café é de um sabor delicioso e um aroma incomparável. E a cremosidade, Caleto, é incrível. Está sentindo o aroma? Eu adoro esse cafezinho. Inclusive, no meu primeiro cafezinho aqui da nossa máquina do Mestre Café, eu saboreio sem açúcar por sugestão do José Mestre, nosso amigo comum. Ele diz que para você sentir o real sabor do café, tem que ser sem açúcar. Mas fique à vontade, nós temos açúcar. Se você toma com açúcar, fique à vontade. Eu já vou... Eu vou querer sim. Vai querer com açúcar, né? Pouco, mas sim. Tá certo. Não, fique à vontade. Eu tenho esse costume por sugestão... Eu venho tentando chegar a essa perfeição, né? A esse grau de evolução. Mas ainda não cheguei. Eu gosto muito. Aliás, é bom que se diga que o café da Mestre Café é produzido em fazendas próprias, né? De uma forma... Exatamente. De uma forma bastante tradicional, né? Isso mesmo. Então, ele é do pé até a sua xícara, né? É maravilhoso. Então, eu ofereço esse cafezinho delicioso do Mestre Café. Hum, que aroma maravilhoso. Um bom dia. Para vocês. Desejando um excelente dia. Não é isso, Carlinhos? Isso. Uma ótima terça-feira. Que os nossos amigos, de longe e de perto, possam sentir este carinho com a doçura do café. Aí, no seu coração. Muito bom. Ai, que delícia. Aí, vamos... Pode tomar o seu cafezinho à vontade, mas vamos... Vamos conversando. Vamos falando. Conversando e bebendo café. E bebendo café. É o típico, né? Quando nós convidamos um amigo para bater papo, para conversar, vamos tomar um café? E é esse convite que nós fazemos. E tomando esse cafezinho. Às vezes, até, não tem o café. É só a força de expressão, né? De expressão. Exatamente. Mas, tendo o café, o papo é muito mais agradável. Então, aí, nós estávamos no Olho Vivo. Aí, em 2007, passou a ser Diário de Guarulhos. Pois é. O Olho Vivo nasceu com circulação mensal. É. E aí, o que que acontecia? A gente chegava à conclusão, assim, eu tenho que manter uma determinada estrutura para que ele circule mensalmente. O dinheiro não está dando. Se eu fizer duas edições por mês, né? Eu tenho como dividir o aluguel em duas edições, um funcionário que é fixo em duas edições. E aí, a gente caiu na bobagem, né? De transformar de quinzenal, de mensal em quinzenal. De quinzenal. É. E depois, algum tempo, um pouco por demanda da própria população, né? Poxa, mas tal coisa aconteceu. Só vai sair daqui 15 dias? Ah, eu queria divulgar tal coisa. Ah, mas o próximo só vai sair depois que passar o evento e tal. E aí, eu não me lembro quantos anos demorou, mas passou um tempo que ele foi para a semanal. E depois, para duas vezes por semana, para três vezes por semana, né? Aí, ele circulava às terças, quintas e sábados. E nós sentimos que havia vocação do Olho Vivo para ser um jornal diário, né? A palavra jornal já quer dizer, né? É uma coisa da jornada, que é de todo dia, né? É, é. E a gente perseguia esse objetivo, mas eu sentia que não tinha condições financeiras, não tinha estrutura para transformar o Olho Vivo em jornal diário. E eu passei a procurar desde o ano 2000, comecei a buscar alguém que pudesse somar comigo para que o Olho Vivo virasse um jornal diário. Diário. E já circulava três vezes por semana, em 2003, se eu não me engano. E aí, mas eu não queria alguém que viesse por capital botar dinheiro. Mas que vestisse a camisa. Alguém que fosse do ramo, preferencialmente, né? Na cidade, não tinha quem fosse do ramo, que não fosse concorrente, né? Então, era difícil que houvesse essa possibilidade. Aí eu comecei a buscar outros grupos, né? Procurei o J.A. Vila, que estava formando a rede Bom Dia de Jornais pelo Interior, mas a equipe dele me disse que eles preferiam estar presentes apenas nas cidades onde ele tinha retransmissão da TV Globo. E um critério que eu achei elogiável, né? Que ele queria estar onde tinha já uma presença, em praças que ele já conhecia, de certa forma. E aí eu soube que no Diário do Grande ABC, que era o maior jornal regional do país nessa época, talvez ainda seja, que eles estavam, estava havendo uma decisão na sociedade. E que uma das famílias fundadoras estava saindo da sociedade. Aí eu procurei aproximação com essa família, a família Polese. O Alexandre Polese, jornalista, tinha basicamente a mesma idade do jornal que tinha sido fundado, entre outros, pelo pai dele. E um amigo comum, que era diretor financeiro do Diário do Grande ABC, o senhor Wilson Ambrósio, comentou comigo que o Alexandre não iria saber respirar sem que fosse no meio jornal, porque ele tinha nascido nesse meio. Tinha trabalhado na Folha de São Paulo, em Brasília, tinha uma experiência muito grande, tanto na parte administrativa quanto na jornalística. E aí houve essa aproximação e ele acabou se associando comigo em 2005. Em 2007, o jornal passou finalmente a ser Diário de Guarulhos. Em agosto de 2007, portanto, dez anos atrás. E estivemos juntos durante um ano e meio, pouco mais. E aí o dia a dia da redação, de um jornal diário, exigia demais de nós. E exigia investimentos contínuos, que ele tinha para fazer e que eu não tinha. Então, a minha situação começou a ficar incômoda, porque comecei a ficar, chegar à conclusão de que ia chegar o momento que eu me tornaria um empregado dele. E nós divergíamos em algumas questões, do ponto de vista editorial, não. Do ponto de vista editorial, nós concordávamos plenamente. Tínhamos muito a mesma visão de que tudo tem que ser publicado, doa quem doer. Muito elogiável do Polese, vindo de um jornal diário, lá do ABC. E essa teria sido a discordância da família dele com a outra família, até então. E por isso que tinha havido a cisão lá. Mas, do ponto de vista comercial, ele não conseguia entender por que os anúncios em Guarulhos tinham que custar tão mais barato do que no ABC. Algumas pessoas realmente não conseguem entender. É uma coisa que realmente nós também não entendemos. Não, nós também não. Mas, com essa experiência de já há 36 anos no jornalismo de Guarulhos, a gente aprendeu a conviver com essa realidade. E ele não aceitava essa realidade e ele não atuava na área comercial. E aí chegou um ponto que nós chegamos à conclusão de que, se a gente se mantivesse sócio, nós íamos acabar brigando. É melhor continuar a amizade e não a sociedade. E saímos de uma forma muito harmoniosa, tanto que eu e o Fábio saímos de lá trazendo conosco a revista Guarulhos, a RG, que já era feita desde 2003, desde antes do Polese vir, inclusive, para Guarulhos. Então, eu e o Fábio saímos com a revista com o compromisso de não atuarmos com o jornal. Embora o Código Comercial Brasileiro estabeleça cinco anos de prazo para quem vende um estabelecimento não atuar nesse mesmo ramo, nós fizemos o contrato sem estabelecer data. Então, nós ficamos contratualmente proibidos de fazer jornal. E aí focamos na revista. E aí focamos na revista. E naquele mesmo ano, 2009, em março de 2009, nos desligamos do Grupo Olho Vivo, eu e o Fábio, meu filho. E em outubro de 2009, lançamos a revista Wicked, que veio a ser a primeira revista semanal de Guarulhos e que permaneceu semanal até o fim de 2016, fazendo 50 edições por ano, que é uma coisa modéstia à parte. Ousada. Modéstia à parte, uma coisa ousada. Foi uma vitória da nossa persistência. E por que não dizer imodestamente o nosso altruísmo? Nós colocamos a cidade, os interesses da cidade, acima dos nossos próprios interesses e da questão financeira. Então, dotamos a cidade de uma revista semanal durante sete anos, 50 edições por ano. Agora, em 2017, nós não conseguimos manter a semanal e estamos fazendo a Weekend quinzenalmente. Quinzenalmente. E a RG, que tinha iniciado bimestral e que, na nossa nova gestão, separado do jornal, tinha virado mensal, voltou agora, em 2017, a ser bimestral, circula apenas nos mesmos pais. E essas duas revistas, elas trazem muito da nossa cidade. São revistas que realmente têm uma tradição. Como você vê a credibilidade que você passa? Porque é uma conquista isso. Que muitas pessoas acabam começando uma revista, no meio do caminho, acabam se perdendo, porque não conseguem gerar essa credibilidade. E eu vejo que tanto a Weekend quanto a RG, todos esses anos, ela consegue se fixar. A cada edição, ela se fixa com uma credibilidade muito grande. E aí, eu te pergunto, você, nesses dois segmentos, você se sente um pouco restrito? Porque você é muito sincero. Você sempre foi uma pessoa de não passar pano em nada. Como é que você sente, no caso das duas revistas, continuar com essa credibilidade e você precisar, às vezes, dar uma segurada? Ou isso não impede, quando tiver que divulgar algo que afete as pessoas? Olha, a gente costuma dizer que, se nós tivéssemos outros critérios de conduta, provavelmente nós estaríamos financeiramente infinitamente melhores do que estamos. porém, não teríamos a credibilidade que nós temos. Muitas vezes, a gente tem que contrariar o interesse de um anunciante ou, às vezes, de um potencial anunciante, porque determinadas notícias não podem deixar de ser publicadas. E, se fizéssemos de uma forma diferente, provavelmente a gente ganharia mais dinheiro, seria mais fácil de manter. mas a gente sempre colocou o interesse do leitor, o interesse da cidade, acima dos nossos próprios interesses. Então, quando surgiu a Weekend, por exemplo, meu filho defendia que Guarulhos tinha que ter uma revista semanal. E eu dizia que, não, poxa, saí agora do jornal, preciso trabalhar menos. Não, fica tranquilo. Está querendo arrumar mais trabalho. Mais problema, mais sarna para se coçar. Mas, pai, Guarulhos precisa ter uma revista semanal. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Não é? Se eu tenho 30 anos já, quase 30 anos de jornalismo na cidade. Nós temos credibilidade para fazer. Vamos fazer. Temos um desafio aí. E aí vamos fazer. E resolvamos efetivamente fazer. Foi um sucesso. Ela começou com um tamanho maior. Foi um formato de papel que começou a ficar raro no mercado, ficar difícil. E nós temos que comprar bobinas maiores do que o tamanho da revista e cortar um pedaço da bobina. E, às vezes, perder aquele pedaço. Perdia muito papel. E aquilo era anti-ecológico. Além de dispendioso economicamente, era anti-ecológico. E aí eu fiquei muito temeroso de mudar daquele formato para o formato tradicional de revista, que era uma característica que os anunciantes adoravam, aquela página imensa. É enorme. Mas foi muito bem aceito o novo formato. E aí nós fazíamos num papel que era chamado LWC, que é um primo pobre do Couché. E passamos a fazer em Couché a partir dessa mudança no formato. Eu não me lembro exatamente que ano foi. E a aceitação foi muito boa. Então, muitas vezes, aparece alguma informação que precisa ser dada e a gente põe na balança. E aí? Qual é o interesse que o leitor tem de saber essa informação? Envolve saúde pública? Envolve o interesse da criança que depende da escola? O consumidor está sendo lesado por esse estabelecimento? Vamos publicar. Pô, mas ele é anunciante. Nós vamos ouvir o que ele tem para dizer. Mas não vamos deixar de publicar. Eu vou preferir não citar nomes para não fazer propaganda de nenhum estabelecimento. Nós tivemos no passado um supermercado, um hipermercado que foi visitado pela vigilância sanitária a partir de uma denúncia e tal, e foi interditado. Quando nós ligamos para a assessoria de imprensa para saber a versão que eles tinham para dar, a assessoria de imprensa falou, mas vocês vão noticiar isso. Eles são anunciantes de vocês. Olha, nós estamos dando oportunidade para que vocês se manifestem, mas nós vamos publicar. E nós publicamos e algum tempo depois essa rede abriu uma loja nova na cidade e anunciou conosco da mesma forma. Nós passamos a respeitar ainda mais esse anunciante pela postura que eles tiveram de não nos perseguir pela publicação. e perante a opinião pública nós crescemos em credibilidade por ter publicado a informação sobre a interdição daquela loja. Eles corrigiram o problema e tiveram a oportunidade de dizer na nossa própria publicação que estavam corrigindo o problema que tinha motivado a interdição. Então, nós entendemos o jornalismo como a... tem que ser a expressão da verdade. A expressão da verdade. Porque não adianta eu esconder. Você pode... É aquela velha história. Você pode enganar alguns por muito tempo ou a muitos por algum tempo. Mas ninguém engana todos por todo o tempo. Por todo o tempo. Eu não acredito que nós já estamos mais um intervalo comercial. Conversar com o Carleto é bom demais. Eu falo demais, né? Não. Mas é isso. Foi por isso que eu te trouxe. Porque você tem muitas coisas boas para comentar com os nossos amigos telespectadores. Agora, no próximo bloco, nós temos uma novidade. O Carleto criou mais um... Uma história. Tem histórias para contar. Então, nós vamos sair para um breve intervalo. Nós já voltamos para contar a novidade que vai ter lançamento em breve. Fiquem atentos às dicas do nosso comercial e ligadinhos aí. Não saiam daí. Porque a novidade agora vai ser bem interessante. Inclusive, um convite para o lançamento de uma nova... Agora é um livro, né? Agora é um livro. Ah, fiquem ligadinhos. Breve intervalo. A Dega do Beto a maior distribuidora de bebidas de barulhos com fácil localização. A Dega do Beto tem tudo em bebidas para abastecer o seu comércio. Você que é proprietário de bar, restaurante ou dono de buffet pode agora ter os melhores preços e entrega garantida. E para você que vai fazer a sua festa em casa também pode contar com as maiores variedades de bebidas com as melhores condições de pagamento. Conheça a Dega do Beto Alameda Yaya 271 Faça seu orçamento sem compromisso. A Dega do Beto tradição em servir bem. Telefone 2440-8234 2440-8234 Os detalhes fazem toda a diferença. Um olhar de atenção, um sorriso de alegria, a conquista da primeira palavra. Trabalhar com responsabilidade é a nossa missão. A eles o dever de aprender como um leve brincar. A nós do Colégio Alvorada fazer a diferença para que a cada detalhe da infância do seu filho seja muito especial. Colégio Alvorada Rua Barro Duro número 67 Cidade Parque Brasília Guarulhos Ligue 3867 5065 Colégio Alvorada Vem crescer com a gente Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora solicitações de serviços de zeladoria críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556 8388 ou pelo e-mail faleconosco arroba proguaru.com.br Tapa buracos conservação e pavimentação de ruas barrição capina limpeza de bocas de lobo bueiros córregos calçadas além de recuperação de sarjeta são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos informações em nossa central de atendimento telefone 2475 9000 Proguaru trabalhando sempre em favor dos guarulhenses choupana choperia e churrascaria o que era bom ficou melhor agora com o novo endereço mas com a mesma tradição em servir bem com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante venha conhecer as novas instalações da choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense as melhores carnes as mais saborosas pizzas choupana choperia e churrascaria Rua Força Pública 345 telefone 2440 3430 2440 3430 com estacionamento próprio choupana choperia e churrascaria a atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados o cuidado no preparo de cada item a ser servido garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche a finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto fazem da Johnny Hudson hamburgueria artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual com uma decoração inspirada na idade média e figuras míticas a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo num ambiente acolhedor e aconchegante seja no almoço no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você Johnny Hudson hamburgueria artesanal sem dúvida alguma é a melhor casa da região Johnny Hudson hamburgueria artesanal rua Felizarda Firmino de Andrade 68 Guarulhos com amplo estacionamento e Espaço Kids Johnny Hudson hamburgueria artesanal uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica Antes de nós falarmos da novidade temos uma perguntinha do Carlos Rezende querido amo vocês Mel pergunta para ele sobre o acervo histórico do Olho Vivo e como acessar esse acervo Pois é Mel em 2009 quando eu deixei o grupo Olho Vivo todo o acervo ficou lá com os novos dirigentes e o jornal sobreviveu até 2014 Diário de Guarulhos no final de dezembro de 2014 parou de circular e muita gente e muita gente tem me pedido para que esse acervo tem que estar à disposição da cidade faz parte da história da cidade e eu já entrei em contato com o Alexandre Polesi visando convencê-lo a ceder ele não quer doar esse acervo para um órgão público ele propõe doar para uma universidade que tenha curso de jornalismo e eu já fiz a ponte com a Universidade de Guarulhos com a UNG e eles têm interesse de receber esse acervo eu passei os contatos de ambos para ver se eles tem esse entendimento para que esse acervo seja colocado à disposição da cidade da minha parte se estivesse ao meu alcance já estaria mas está nas mãos do Polesi mas nós temos um lugar uma aplicação onde nós podemos ter acesso a algo que tenha seja parecido até enquanto esteve circulando o Diário de Guarulhos eu não me arvorei fazer nenhum outro tipo de jornalismo ainda que fosse digital a não ser as revistas que é o que estava combinado a partir porém do encerramento das atividades do Diário de Guarulhos me senti à vontade para atender um anseio que a população vinha me cobrando da volta do Jornal Olho Vivo da volta do Jornal Olho Vivo em papel eu tenho consciência de que eu não teria estrutura para manter um jornal e a dedicação que eu teria que dar para que esse jornal sobrevivesse seria fora das minhas condições mas um jornal virtual digital era perfeitamente possível então nós criamos há dois anos e meio o portal Clique Guarulhos que é um jornal eletrônico que tem notícias todos os dias de interesse da cidade que tem denúncias da população que a gente encaminha para os órgãos públicos em boa parte das vezes as reivindicações são atendidas e aí a gente publica também que a reivindicação foi atendida então o Clique Guarulhos faz as vezes do que o Olho Vivo fazia em papel a gente até usa o slogan você de Olho Vivo na cidade maravilha então o Clique Guarulhos completou dois anos agora no mês 7 para acessar www.cliqueguarulhos.com.br o Clique é C-L-I-C-K Clique C-L-I-C-K Clique Guarulhos.com.br que tem o conteúdo das revistas da RG da Weekend também e mais o noticiário diário maravilha agora vamos falar sobre a novidade então em 2014 eu tive a honra de ser convidado pelo Walter dos Santos presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio para produzir um livro histórico um livro contando a história do Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos então o Walter que é o presidente me deu a honra de produzir essa obra a parte mais antiga da cidade foi escrita pelo historiador pelo historiador Elton Soares peraí volta aqui essa foto está muito bonita vamos ver aqui qual é a foto ah tem uma foto aqui da Via Dutra que eu considero uma coisa assim espetacular a Via Dutra se for possível mostrar a Via Dutra em 1960 peraí para não fazer claridade aí tá bom tá bem na década de 60 olha aí essa é a Via Dutra essa foto faz parte do arquivo histórico municipal o conteúdo das fotografias foi garimpado pelo Elton Soares de Oliveira e a partir da fundação do sindicato os antecedentes da fundação e o que aconteceu depois fui eu que redigi nós retratamos aqui reproduzimos atas de fundação queria que eu mostrasse isso por gentileza se puder focalizar por favor ver se dá olha a ata manuscrita vamos tirar escaneamos os documentos da fundação do sindicato dos comerciários que em 2014 completou 50 anos de atividade 50 anos agora então já 53 então a partir da experiência que o Walter me proporcionou para produzir essa obra nós eu passei a ter vontade de fazer outros livros e a partir daí eu pude produzir o livro dos 10 anos do grupo Loupe Loucos por Teatro do Oswaldo Coelho e o João Oliveira esteve aqui semana passada contando sobre o DNA de J. Oliver que ele me deu a honra de confiar a edição desse livro e fiz a revisão agora recentemente do segundo livro dele porque ter filhos que está aí para nascer daqui a algum momento né pela editora Infinity e as pessoas me cobravam há muito tempo que eu fizesse um livro né eu sou membro da Academia Gorlense de Letras tenho a honra de pertencer a esse sodalício cultural da cidade e eu não tinha um livro publicado e o meu neto Lucas tem 24 anos me incentivou para fazer um financiamento coletivo né para poder lançar o livro que eu falei olha eu lançar uma editora que lance que queira contar a minha história não vai ter nenhuma editora que se interesse por isso mas e eu para bancar a edição do livro eu não tenho dinheiro eu falo mas vou faz financiamento coletivo todo mundo está fazendo isso por que você não faz eu lancei a ideia no Facebook muita gente aqueceu essa ideia apareceram mais de 400 encomendas do livro aí eu me animei a lançar e aí nós agora no dia 15 sexta-feira às 19h30 em diante na Livraria Nobel da Avenida Salgado Filho estamos fazendo o lançamento do livro Era Apenas Uma Brincadeira que eu peço para a produção mostrar olha que lindo Era Apenas Uma Brincadeira e de certa forma eu contei hoje aqui no seu programa que começamos com jornais biografados aparece na imagem aí a parte mais para cima o Crânio que é um jornal que fazia no colégio o Vilão no Banco do Brasil da Vila Maria o Guarubeibe no Banco do Brasil de Guarulhos e depois o número 1 do Olho Vivo está estampado ali está aí em janeiro de 1981 depois a área de Guarulhos depois a RG e a Weekend e agora também temos no meio digital o Tric Guarulhos então o livro será lançado na sexta-feira dia 15 na Livraria Nobel na Avenida Salgado Filho 1453 o Espaço Novo Mundo da nossa querida Vera Novo que é uma desbravadora na área cultural da cidade um espaço que tem recebido muitos eventos culturais que se firmou como um espaço cultural da cidade se me permite me perdoe aqui a propaganda indireta mas eu acho que é um espaço que a cidade precisa cultivar e vou te contar uma coisa nós estamos com um projeto de incentivo à leitura eu gostaria muito de ser apresentada para a Vera porque talvez ela possa me ajudar nós queremos montar uma pequena biblioteca aqui no nosso estúdio e incentivar as pessoas que queiram ler nós vamos falar toda semana sobre um livro aliás você está convocado a trazer o seu para vir fazer parte da nossa biblioteca assim como este sei que você presenteada vai estar aqui também porque talvez ela possa me ajudar a trazer esses talentos da nossa cidade e ter aqui a mostra para nós divulgarmos o intuito é realmente incentivar que as pessoas voltem a ler ótimo a internet é fantástico as mídias digitais os livros as revistas digitais são ótimas mas nós não podemos perder este contato de você estar com isso na mão folhear e ler o que você o que você está recebendo então nós queremos que o seu livro esteja no nosso espaço e de repente conversar com a Vera para ver se ela também nos é eu vou até uma sugestão a academia guarulhense de letras tem muitos autores da cidade sim e a Vera Nobel tem uma estante só de autores guarulhenses membros ou não da academia guarulhense de letras então o nosso presidente atual é o José Augusto Pinheiro querido e eu vou sugerir então que cada autor membro da academia guarulhense de letras doe um exemplar venha me visitar e trazer aqui para você ter aqui os livros dos autores guarulhenses aceita a ideia eu acho que vai ser muito positivo para os acadêmicos e para o seu programa também para os seus telespectadores conhecerem os talentos escondidos que nós temos aí exatamente essa é a nossa proposta de nós prestigiarmos os nossos autores os nossos escritores os nossos amigos talentosos da cidade e também incentivar que os nossos telespectadores possam vir e a proposta é o seguinte eles vêm até aqui tomam o nosso cafezinho participam assistem o programa aqui com a gente levem o livro durante uma semana eles leem e depois tragam de volta e vem de novo tomar um cafezinho aqui comigo então você vai fazer parte também dessa nossa história tá aliás no fim do meu livro eu incentivo que a pessoa depois de lê-lo passe para frente exatamente se não tiver para quem passar esquece no banco da praça esquece no banco do ônibus do metrô para que mais alguém possa ler e fazer esse livro na academia de Guaralhães de Letras também o Jacques Miranda que é um membro da academia e o se eu não me engano é o Miomar professor historiador eles desenvolveram aqui na cidade o projeto Anda Livro que visa incentivar as pessoas a fazer com que os livros andem acabou de ler em vez de deixar na estante tomando pó põe esse livro para andar para mais gente ser beneficiada com esse conteúdo que coisa boa bom eu sei que nós temos pouco tempo nem sei o Beto saiu aqui do nosso estúdio suas considerações finais olha tem só uma coisinha que eu faço questão de dizer eu estou muito focado em voltar às minhas origens incentivando os alunos das escolas públicas e também das particulares sem dúvida a desenvolver projetos literários dentro da escola fazer o jornal da escola então hoje com os meios digitais dá para fazer isso virtualmente sem dúvida pode fazer um blog então eu quero me dedicar cada vez mais a estar junto com as escolas com as equipes pedagógicas eu quero fazer estou propondo para as escolas municipais para as escolas particulares para desenvolver o jornal mesmo impresso ai que gostoso para que o aluno leve para casa mostre para os pais as atividades que estão sendo feitas nas escolas com isso que eu quero desenvolver nos jovens o hábito de escrever e de ler quem escreve e lê quem lê mais escreve melhor escreve melhor com certeza e quem escreve gosta mais de ler e quem lê mais está mais preparado para passar numa entrevista de emprego para se desinibir diante das câmeras não é mesmo então eu acho que a internet é sempre muito bem vinda ela ajuda em muitas coisas mas a qualidade da escrita eu acho que quando a pessoa escreve para ver no papel ela faz com mais carinho com mais precisão então eu quero dedicar a minha vida a focar principalmente nesse projeto quando eu fiz direito tive vários professores que marcaram a história mas um deles o professor Trombetti Marcelo Trombetti ele falava assim vocês optaram por um segmento profissional que exige muita leitura para melhorar o seu vocabulário pegue um dicionário e olha que vocês estão no banheiro leiam o dicionário então este incentivo à leitura a sua proposta é maravilhosa quero fazer parte dessa sua proposta junto com você essa sua sugestão das escolas começarem a incentivar os alunos a terem essa curiosidade de saber escrever porque hoje a internet ajuda muito mas ela traz aquele costume de palavras nossa língua portuguesa é riquíssima maravilhosa as pessoas abrevinham demais na pressa não colocam as vírgulas uma vírgula muda totalmente o sentido da frase tem alguma coisa circulando na internet dos 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa que mostra diversos exemplos de como uma vírgula muda totalmente o conteúdo então é importante pensar onde que eu vou colocar a vírgula não é para colocar além da conta mas também não pode faltar nem excesso nem falta que pena nosso programa chegou ao fim Carletto com muito carinho com muito orgulho eu te agradeço a presença eu sei que você é muito corrido e você conseguiu um pouquinho do seu tempo para vir participar do programa e contar um pouquinho da sua história você já está convocado após o lançamento venha tomar um café trazer o seu livro e me visitar ache um horário na agenda não quero nem saber quero você aqui comigo vou com certeza prestigiá-lo no lançamento dia 15 agora é sexta-feira vamos estar lá muito obrigada continue sendo essa pessoa fiel correta e prestativa que você sempre foi muito bem eu que agradeço a oportunidade de falar aos telespectadores do Conexão Mulher muito obrigado a você pela sua atenção um beijo muito grande muito carinhoso para vocês que o restante do dia vocês consigam carregar este carinho que eu dedico a vocês e amanhã ao vivo com certeza trazendo o melhor para vocês o programa Conexão Mulher agora na nova TV Destaque agradece a vocês amigos de longe e de perto logo em seguida Malvina Russo com o Aqui Tem beijos até amanhã que é o decorado do Residencial Lyon o empreendimento que já é um sucesso aqui em Guarulhos bom você tem vários motivos para morar aqui eu vou te dar todos eles agora e mais um pouco vem comigo que eu vou te apresentar todos os apartamentos do Lyon Residencial contam com os e aí Obrigado.